Olha, nem vou te mostrar que as obras estão super adiantadas aqui no residencial Alto do Vale da Construtora Pereira Alvim. Quero que você se encante por esse ambiente aqui, ó. Esse aqui é a área de lazer com a piscina, que é um verdadeiro espelho d'água, essa vista maravilhosa de Ribeirão Preto. Bem ali ao fundo tem o playground e toda uma infraestrutura maravilhosa para você e para a sua família. Como eu disse, as obras estão quase finalizadas e ainda dá tempo de você adquirir a sua unidade, a sua residência aqui no Alto do Vale da Construtora Pereira Alvim. Venha hoje mesmo e aproveite ou ligue 0800 942 5151.